I'll tell you the story of a Persian boy who had a great adventure and became a wealthy man. He fell in love with a beautiful princess. This is how the story of Aladdin all began. Aladdin. He found a lamp that had a mighty genie living deep inside. Whoever hailed the lamp commands him and Aladdin wished for the princesses his bride. Rub the lamp alai. Rub the lamp alai. Rub the lamp alai. Versão brasileira, BKS. Bom dia, senhor. Bom dia, nobre senhor. Um dia bem agradável, não é mesmo? Eu não sou nobre nem acho dia agradável. Mas o senhor pode viver como um homem nobre vive e aí o seu dia seria com certeza agradável. Do que você está falando? Pelo preço de três ovos eu serei seu escravo por um dia fazendo suas vontades, fazendo todos os serviços que o senhor tiver que fazer e então eu... Com minha gorda esposa e meus seis filhos já tem muitas bocas para alimentar. Então talvez pelo preço de dois ovos, quem sabe eu possa ajudar o senhor? Pare de tomar meu tempo, mendigo. Mas, mas, por um ovo, por um ovo eu posso... Ah, eu não posso nada. Sente-se, Racine. Sente-se. Você deve estar muito cansado depois da sua longa viagem pela África. Vou servir um pouco de chá. Poupe sua água quente para os doentes que você finge curar. Então você está debochando dos meus poderes de cura. Percute nesta cidade...